Ela me bloqueia Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Eu sou seu ponto fraco Ela tem mesmo que ficar de olho Ela me bloqueia nas suas redes sociais Mas na sua cabeça ela não manda E desde quando nos seus sonhos eu apareço de pijama Aí você revira na cama, né? Mesmo de longe você sabe da minha vida toda Você tá em outra, mas eu sou sua boca solta Melhor ela não vacilar Porque na primeira brecha eu vou entrar Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro